O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas novidades te esperam aqui. InnovaVix, um mundo de oportunidade. Bom dia, bom dia, bom dia. Chega mais. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa Toda Manhã. Sempre levando para você aí de casa otimismo, alto astral, pensamento positivo e vontade de realizar coisas boas e gostosas ao seu lado. Toma aquele cafezinho comigo, relaxa, respira fundo, porque você merece e precisa. Adoro começar o programa assim, para te incentivar, para dar uma sacudida. Então é assim que a gente começa realmente todas as manhãs aqui pela TV Zoom, canal 10 da Speed Fiber, também pelo nosso portal de notícias, tvzoom.com.br. Lá você assiste ao vivo, ao vivo pelo Instagram da TV Zoom. Estamos lá também juntinho com você. E o nosso aplicativo, né? O nosso queridinho, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Basta ter internet e levar a TV Zoom para onde você estiver. É gratuito e você... é presente da TV Zoom, né? Para você levar para casa. Então é assim que a gente começa o programa. Bem-vindo! E já é Halloween, né? Sexta, sábado e domingo, Halloween vai comer solto aí pelo nosso Brasilzão afora. E é claro, né? Pelo mundo afora. Halloween, uma festa total americana, mas que ganhou vários adeptos no mundo inteiro. Então a gente brinca, né? De fazer gostosuras e travessuras. Tem gente que fala, né? Que o nosso Halloween seria dia de São Cosme e Damião. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com o nosso folclore, não tem nada a ver com São Cosme e São Damião. É uma festa diferente, é uma festa à parte e que realmente não é uma cultura brasileira. Mas é uma festa, né? É uma brincadeira, na verdade, e que a gente pode se divertir. Então vamos fazer gostosuras ou travessuras. Aqui na nossa cozinha só tem gostosuras. E hoje, além da minha receita aqui no tradicional, todas as manhãs, a gente vai receber no próximo bloco uma chefe maravilhosa que faz cada bolinho, que você não tem noção, viu? Ela inventa umas coisas da cabeça dela. Mônica Bittencourt, que ó, é gostoso demais. E você pode, né, experimentar tudo isso, porque ela tá aqui em Friburgo. Daqui a pouco a gente vai falar com a Mônica aqui no programa. Mas hoje nós vamos fazer um rigatone tenebroso, ou um rigatone assustador, ou um rigatone de Halloween. O rigatone, vamos aqui para a câmera aberta, é essa massa que eu já vi muita gente falando que ele é guela de pato. É, os antigos falam que é guela de pato. Ó, ele é aquele macarrão grossinho, tá vendo? E é gordinho, dá para rechear inclusive. Nós vamos fazer esse rigatone hoje de uma maneira diferente. O que que nós já antecipamos? Nós já colocamos aqui, é, para ferver, tá? Para cozinhar na água normal, como você vai cozinhar um macarrão. Ele pede no pacote, aí vai depender também do tipo de macarrão que você comprar. Tem de ovos, tem sêmula. Então, vai estar no pacote a quantidade de minutos que você vai deixar ele cozinhando. Esse daqui pediu 13 minutos. Nós colocamos 10 minutos, porque ele vai ao forno ainda. Então, ele vai terminar esse cozimento e ficar mais macio no forno. E nós vamos fazer tipo uma torta com esse rigatone. Eu vou usar uma forma de aro removível, tá? Até aqui na câmera de cima dá para ver. Vou usar uma forminha pequenininha. Ela já está com desmoldante, tá? E eu vou fazer também nesse pão aqui, olha gente. Lá da Du Confeitaria, no Cônigo. A Du é uma padaria, confeitaria, uma padaria de pães artesanais e de fermentação natural. E esse aqui é em formato de abóbora. Olha esse aqui também agora para Halloween. Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui. Esse tem a cara do Jack. Olha que maneiro. Essa marca aqui, ó. Du Confeitaria. Esse pão, ele é feito... É um pão italiano, tá? Não é corante que ele leva. Ele leva carvão ativado. Ele é um pão todo pretinho. O carvão ativado, ele melhora a sua qualidade, assim, do gastrointestinal. Então, ele é um pão que faz muito bem para a saúde. E com essa cara, né, de Halloween, fica mais divertido ainda e mais gostoso. Então, esse pão você pode... Se encontra, né, lá na Du Confeitaria. Eu gosto de trazer essas coisas e dar um endereço. É um pão de fermentação natural. É um pão que você pode guardar na geladeira e ir comendo aos pouquinhos, porque ele fica muito saboroso até cinco dias na geladeira. E esse de abóbora também é a mesma coisa. Esse aqui de abóbora, o interessante é que agora, né, até sábado, acho que até domingo, você compra esse pão de abóbora lá na Du com o fondue. Ele... A gente vai fazer o rigatone aqui dentro também e lá na Du você pode levar ele para casa com o fondue aqui dentro no formato de abóbora. E esse pão, ele tem uma coisa interessante. Ele tem um toque ácido. E a acidez do pão junto com o creme do fondue, né, de queijo, fica assim perfeito, saborosíssimo. Então, o endereço agora eu vou te dar. Fica na rua Dom João VI, número 20, no Cônigo, no centrinho do Cônigo ali, em frente ali à Igreja de Santana. Então, é fácil de encontrar. Então, nós vamos fazer o pão de abóbora, estou dando a dica aí do pão de Halloween do Jack. E vamos fazer o rigatone também em forma de aro removível. Vou começar aqui com a forma para você entender como que nós vamos fazer essa torta. E vamos, né, decorar, obviamente, com olhinhos para ficarem olhando para você assim de uma forma bem divertida. Então, nós vamos usar aqui algumas brincadeiras e vai ficar muito saboroso. A criançada, principalmente, adora, tá? Na forma, você vai colocar os rigatones, ó. Assim, você vai tombar um pouquinho, deixa eu pegar uns mais, menos amassadinhos. Você vai colocar assim, ó, sempre um ao lado do outro. E vai completar a forma toda dessa forma. Você vai fazer isso tudo aqui, ó. Tem receita? Não, né? Hoje a gente nem colocou a receita. O rigatone, ele é um macarrão que eu encontrei, assim, numa surpresa. Ele, às vezes, ele é dificinho de achar, mas eu consegui saber. Eu até vou fazer uma propaganda dele, porque, às vezes, né? Depois ele está aqui junto comigo. Lá no armazém, nosso armazém, no Cônigo e no Nova Suíça. Ele que fez parte da nossa campanha aí do Dia das Crianças. Aí, eu consegui encontrar lá. E é um macarrão que as crianças adoram. As crianças costumam até comer, assim, colocar na mão, né? Ir comendo, porque ele é grandinho. Então, é fácil de colocar na mão, assim, das crianças. E é muito gostoso, tá? Agora, você só vai conseguir fazer isso que eu estou fazendo aqui, se ele estiver al dente. Se ele estiver muito cozido, você não vai conseguir. Ele vai ficar todo empaçocado e não vai dar certo, tá? Tem que ser realmente dessa forma. Tem até uns grudadinhos aqui, ó, por causa desse cozimento. Então, a gente vai espalhando. Essa é a parte que demora mais, tá? A gente vai fazendo assim, aos pouquinhos, pra ficar direitinho. Não precisa ficar certinho. É só ficar um ao lado do outro. Ó. E você ir completando... Todo... Tomba, né? Dessa forma, pra facilitar. Porque se você for colocar ali reto, ele vai cair. Então, assim, facilita na hora de você fazer essa montagem. Ok? E aí, só. Falta pouquinho aqui pra completar. E vai ficar muito gostoso. Você pode preparar um... Um molho de tomate, né? O seu molho tradicional. Tem que ser um molho vermelho, porque a gente tá fazendo Halloween. Então, a gente vai fazer um molho vermelhão. Pra ficar gostoso. E a gente vai enfeitar com óleos de azeitona e clara de ovo cozida. Vou explicar já já pra você como que você vai fazer isso. Então, não tem como dar errado. Vai ficar bonito, gostoso, engraçado. Que é o divertido, né? Do Halloween. Não precisa ser macabro. Nos Estados Unidos, as crianças saem. E as pessoas nas casas, elas dão doce. Então, é uma coisa que a criança, né? É uma diversão. Não precisa levar pro lado macabro. Ó, agora eu já posso baixar aqui a minha forma e ir completando nas laterais pra ela ficar gordinha e bem certinha aqui no... Deixa eu tirar aqui. Esse daqui ficou um pouco maior. Ó. Vamos completar aqui um pouco pra ficar certinho. E a gente pode fazer alguma coisa legal pra família, né? Ok. Feito isso, lembrando que aqui eu tô usando uma forma de aro removível, tá? Se você quiser colocar numa travessa, até como nós vamos colocar aqui dentro do pão e servir nessa travessa, também não tem problema nenhum. Mas, essa daqui a gente vai fazer dessa forma, pra ficar tipo um formato de torta. Vou colocar um azeitinho por cima. E bastante molho de tomate. Ó. Por quê? O macarrão, ele vai ser cozido, terminar esse cozimento, aqui nesse molho. Delícia. E nós vamos levar para o forno, pra ele terminar esse cozimento. O restante do molho a gente vai colocar quando ele sair do forno. Hum, gente, tá cheiroso. Tá bom, né, Lídia? Vou colocar primeiro esse queijo parmesão ralado. Aquele mais fininho. Porque ele vai cair dentro dos buraquinhos aqui do macarrão. E vou levar para o forno. Pode ser 200 graus. Quanto tempo, Lídia? Vamos lá. Vamos botar uns 20 minutos. Vamos levar pra lá 20 minutinhos. Tá? Forno pré-aquecido. 15, 20 minutos. Porque depois a gente vai colocar os olhinhos por cima. Se você fizer isso antes dele... 15 minutos, né? 15 a 20, dependendo do seu forno, 200 graus. Um forno mais alto. Se a gente colocar os olhinhos agora, o que que acontece? Os olhinhos vão queimar, né? Então, o ideal é que a gente coloque na hora que sair do forno. E aqui, ó, dentro da abóbora, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, nós vamos fazer a mesma coisa. Ela vai ficar um pouquinho pra fora, né? Porque ela é menos... Ela não é tão alta quanto a forma de aro removível. E a gente coloca... Assim, dentro da abóbora. Também vai ficar muito gostoso. E é uma dica legal. Lá na Du, você vai encontrar o pão sem o fondue. Ou você pode também pedir o fondue. Entra na lojinha, né? É Du Confeitaria e Pães Artesanais. Pra você ter esse pão. Pra você também ter o seu fondue dentro da abóbora. Tem umas sobremesas muito legais. Tem como colocar um Instagram da Du aí mostrando? As sobremesas de Halloween. Tem óleos de amarena. Tem o doce de abóbora com coco em formato de abóbora. Que é lindo, lindo, lindo. São doces da patisserie francesa. E cada um mais delicioso que o outro, viu? Eu dou sempre dica boa aqui no nosso programa. Olha isso. Aqui já cabe. Ah, tem a matéria, né? Vamos colocar essa matéria no final aqui da minha... Eu vou mostrar pra vocês a matéria que o Marcelo fez lá na Du. A matéria de Halloween. E pra você ver que dá pra se encantar com o Halloween também de uma maneira divertida. Ó, coloca, né? Esse tá bem Halloween mesmo, hein, Lídia? Ó. Você coloca nas bordas também, não tem problema. Depois a gente vai deixar o molho de tomate escorrer aqui pela abóbora ao lado. Ó. Lembrando que o macarrão já tá cozido. Um azeitinho por cima, porque a gente gosta. E vamos levar também para o forno. Só pra dar aquela salpicada. Cadê o queijo? Queijo parmesão ralado. Vamos colocar no forno novamente. Novamente não. Esse aqui também no forno. Não vai caber agora. Depois a gente coloca. O que que a gente faz? Espera esses 15 minutinhos. Aproveita. E vai lá na Du e compra as coisas pra fazer, viu? Porque é realmente muito saboroso. É um diferencial que a gente tem na cidade. E a gente vai mostrar. Posso pedir a matéria já de uma vez? E a gente vai mostrar a matéria que o Marcelo Iese fez lá. Pra você entender do que que eu tô falando. Mostra aí. Gostosuras ou travessuras. O Halloween mexe, sem dúvida alguma, com crianças, adolescentes, adultos. Não tem idade. A festa é pra todo mundo. Em 2021, com a flexibilização desses eventos, as lojas que vendem adereços e fantasias têm uma ótima notícia quanto às vendas. A gente tá com uma expectativa muito boa. Até que a gente já vendeu nossas mercaderias quase todas. A gente tá assim. Essa semana foi um boom. A liberação dos clubes, das boates. Abriu tudo. Então agora a expectativa tá bem boa. Tá bem quente, entendeu? Tá um período bem... Ufa, ufa, né? Outra loja voltada para fantasias não deixa a Vanuzia mentir, viu? Na verdade, eles foram até surpreendidas com a movimentação de compras nesse ano. É uma data antes da pandemia que tá vindo crescendo durante todos os anos que a gente tava trabalhando. Ela vem crescendo bastante. Com a pandemia, ela deu uma parada, né? Só que esse ano ela surpreendeu a gente, né? A gente pensava que ia ser uma coisa e ela foi bem maior que nós esperávamos. Então tá bem bacana esse ano a festa de Halloween pra gente. Bom, e agora que eu já garanti a minha fantasia de Halloween, a gente fala sobre o quê? Comida, né? Festa de Halloween sem comida não é uma festa direita, não, viu? A gente sai desse mundo do comércio, das fantasias e fala sobre comida, fala sobre doces e, claro, não pode faltar, né? Guloseimas. E quando a gente pensa em Halloween tem que ter a característica de uma aranha, da abóbora, que é tão famosa nos Estados Unidos, né? E aí eu criei três doces, eu e Flávia, né? Ela não tá aqui, mas ela me ajudou nessa criação. E aí nós criamos uma abóbora, um doce de abóbora em formato da abóbora mesmo. Abóbora com coco, que é muito brasileiro, né? Criamos a amarena, que é a cereja italiana e um brownie de aranha com cacau black, que é muito gostoso e é super diferente. Então quando você parte tem uma geleia, tem o formatozinho da aranha, fica muito bacana. E as crianças estão amando, assim, tá muito legal. A temática do Halloween é muito especial, porque vamos combinar, né? Quem nunca participou de uma festinha, seja na escola, em casas de festa ou até mesmo fez doces temáticos para fazer a comemoração dessa data. Mas afinal, qual a importância disso tudo? É bom pra todo mundo, é bom pras crianças, é bom pra gente também, né? E aí, assim, na mesma hora nós nos unimos, vamos fazer, porque vale muito a pena. As crianças entram aqui e ficam super encantadas, porque gostam, né, da aranha, a gente inventou umas bolinhas e tal, e ficou muito bacana. A gente precisa começar a sorrir novamente, né? E olha, pessoal, tive um motivo a mais pra sorrir, viu? Dá uma olhada na minha missão, provar os três doces especiais Halloween da confeitaria. E posso deixar vocês com água na boca? Olha só. Gente, sem condição. É cada doce maravilhoso. O Halloween são gostosuras ou travessuras. Essa aqui, essas, né, esses doces aqui, é um pouco de tudo isso. Maravilhoso. Trouxemos aí um pedacinho de cada parte do mundo pra um prato que você pode encontrar aqui em Nova Friburgo. Então, assim, a gente encerra definitivamente a matéria aqui do Zoom TV Jornal com todas essas delícias aqui que eu provei, viu? Gostosuras ou travessuras? Aquele formato de abóbora, né? É abóbora com coco mesmo. É uma mousse de abóbora com especiarias. Ela é uma delícia. E com aquele coco in natura, sabe? Aquele coco ralado mesmo. Aí tem uma outra mousse de coco por dentro. Aquela que parece em olhinhos, ela é de baunilha com amarena, que é aquela cereja italiana, que ela não é tão forte. Ela é mais suave. E o brownie aranha. Olha que barato. Esse brownie, ele é feito com o cacau também, o cacau negro, e com uma ganache também com esse cacau. Olha, só tem coisa boa. E os pães, né? O pão de abóbora que eu estou fazendo aqui, com o rigatone. E o jack, o pão jack, o pão com o carvão ativado, que é um pão escuro, porque ele leva o carvão ativado, não é corante. Então agora é só aproveitar. Sem falar nas fantasias, adorei Marcelo, né? Ele está mexendo de quê ali, gente? Aquilo é o quê? Fantasia de quê? Que eu não entendi. Tava de morte. Tava de morte. Mas você é tão bonitinho para morte. Tão bonitinho. Nem tava aparecendo. Então, aproveitar sim o Halloween. É engraçado, pode ser divertido, né? É hora de ver filmes de terror. São as brincadeiras que a gente pode fazer para a família em casa, com os amigos. A galera já estava com nada, já pode aproveitar um pouquinho mais. Então, em pequenas doses, a gente consegue fazer essas delícias. dar um charme especial à nossa vida que não está fácil, né? Com essa pandemia, a gente precisa sim se divertir e aproveitar esses pequenos momentos. Então, se dê de presente. Vamos voltar aqui para o forno rapidinho? Eu vou tirar de uma vez para eu terminar por causa do meu tempo. O ideal é que fique mais porque ele precisa depois desenformar. Ele vai voltar para o forno, mas eu vou terminar aqui. Nesse restante de molho de tomate, eu vou colocar um pouco de mostarda escura e essa que eu escolhi, ela tem um toque de bacon. A gente vai misturar essa mostarda no molho e vai colocar aqui por cima. Cheiroso. Bem bonito. E vamos colocar os olhinhos para você ver como que fica. Mas ela tem que voltar para o forno, tá? Tem que colocar a mussarela. E tem que colocar a mussarela onde? É a mussarela. A de dois. Vamos aqui, ó. Mais queijo. Aí você pode incrementar aqui com o queijo. Botar aqui nas laterais para ficar bem cobertinho. E vamos fazer os olhinhos. O que que eu fiz? A tampa do queijo, do ovo. A gente coloca aqui um sanguinho. Tem que ser tudo assim, ó. Aí a gente coloca o olho assim e vem com um pedacinho de azeitona preta. E, ó. Adoro. Ah, gente, é divertido, vai. Vamos fazer uma diversão que a gente precisa. Está todo mundo precisando de um pouco de diversão nessa vida. e eu não levo nada para esses lados doidos que tem muita gente que leva, não. Acho que se a gente fizer isso, é pior. Então, só diversão. Saber, né, fazer as coisas engraçadas, explicar, por exemplo, as crianças. É melhor você explicar do que ela entender da forma errada. Então, explica, né, que é uma festa americana, pesquisa para explicar, não fica colocando caraminhola, não, que é pior. E a gente pode brincar, se divertir com essas pequenas brincadeiras realmente para deixar a gente feliz. vamos lá, assim, e mais um molhinho que está faltando e vai voltar para o forno, tá? Mais uns dez minutinhos. Por que que vai voltar para o forno aqui? Porque ela precisa criar uma casquinha em volta, uma casquinha meio de, como é que se diz, uma friturinha, né, uma casquinha, como é que a gente chama? Eu esqueci, uma crosta, isso, uma crosta para poder fixar e ela não cair, tá? Então, ó, vou levar novamente para o forno e deixar lá até criar essa crosta que eu estou falando. Me dá a minha abóbora de novo aí, eu vou fazer com a abóbora da mesma forma, ela não foi ao forno ainda, mas ela tem que ir, eu vou colocar o restante do molho e esse vai escorrer mais, vou botar aqui até para escorrer na lateral também, como se fosse aqui um e os olhinhos também. Ah, e o queijo, já esqueci do queijo, mas o queijo então vai depois, não tem problema. Bom, essa vai ficar com os olhinhos por cima e eu boto o queijo aqui. Você pode inventar moda usando a criatividade, quer ver, pode até colocar uma pontinha de aqui no meio, um olho mais, como é que se diz, mais sanguinolento. Olha que engraçado. A gente vai inventando moda. A gente vai inventando moda. E a dica é você fazer para a família, vale a pena, é gostoso, a garotada se diverte e adora. Então, faz em casa que dá certo. Viu? Essa é a abóbora lá da Du Confeitaria. Esse pão, ele tem um toque ácido e vai ficar muito interessante também com essa receita. Lá, você encontra o pão sem nada ou com um fondue de queijo para você levar para casa. Quando você chega em casa, você coloca o fondue dois minutos no micro-ondas e dez minutos no forno. Você não precisa de vasilha, não precisa de nada. O pão já vai para a mesa e você vai colocando pãozinho, queijinho, salaminho. Aí você pode usar a criatividade e usar aquilo que mais gosta. Essa abóbora ainda vai para o forno e no final do programa eu mostro o resultado da receita da torta pronta. Mas no próximo bloco a gente vai convidar a nossa querida chefe Mônica Bittencourt com os seus bolinhos maravilhosos. Só para você ter uma ideia, no meu celular o nome dela é Mônica Bolinho, tá? Mas o nome dessa chefe é Mônica Bittencourt e já já ela estará com a gente no próximo bloco. Interatriz das Louças onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças no coração de Alariga 2522-6582. Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Friburgo Shopping, o shopping da praça. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia e segurança para sua empresa, casa e veículo. O que você vai ser quando crescer? Nossa Unimed cresceu e tem a cara dos 16 municípios onde atuamos. Tem a cara dos mais de 300 médicos cooperados que atendem você. Tem a cara das mais de 60 mil vidas as quais cuidamos. E vamos além. E para isso, nos transformamos agora na Unimed Serrana RJ. E você é parte deste futuro. Seja muito bem-vindo da Unimed Serrana RJ. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu sempre pensei que para eu ter a minha própria moto eu precisaria me esforçar muito, economizar em tudo e viver em função disso, sabe? Mas descobri o consórcio da Yamaha e vi que tinha uma forma mais fácil de realizar meu sonho. A Yamaha Consórcio tem muitas opções e modelos de parcelamento. E depois que dei o lance e fui contemplada, diminuiu ainda mais. Essa moto mudou minha vida. Agora eu tenho mais tempo e liberdade para curtir. e a Yamaha Consórcio com você e as suas melhores conquistas. O Toda Manhã está de volta e é claro, né? A gente vai a Cristal Estética porque a doutora Solange e toda a equipe estão esperando por você para um tratamento para deixar você de bem com a vida e já com a cara do verão. Alguns tratamentos, né? Já podem ser começados, né? Nesse momento para que você chegue lá no verão quer ir para a praia aproveitar piscina quer tirar aquela gordurinha localizada aquela celulite pois é é só passar na Cristal Estética inclusive os tratamentos para o rosto então vale a pena a Cristal Estética está esperando por você para uma avaliação estética gratuita ou médica com a doutora Solange Gonçalves Olá! Estamos de volta aqui na Cristal Estética e essa é a atmosfera dessa casa olha que lugar gostoso acolhedor a gente chega aqui gente e já muda completamente o astral é uma vibe diferente né doutora Solange? É verdade Esse jardim aqui interno que fica É muito gostoso É muito gostoso e aí você já começa a sentir uma diferença na vida que você quer fazer e melhorar realmente encarar a vida de frente Mas hoje a gente vai falar de outro procedimento estético que foi gravado anteriormente por isso que a gente está aqui no jardim Qual é o procedimento? Nós vamos fazer uma luz intensa pulsada O que é isso? Que é um aparelho uma plataforma que chama plataforma Solon Essa plataforma ela nos ajuda muito porque ela tem vários tipos de tecnologias numa mesma plataforma Ela tem luz pulsada Ela tem o laser laser pra tirar pra tatuagem pra tirar retirada de tatuagem Tem laser pra ruga A gente pode colocar a radiofrequência microagulhada que também melhora muito essa flacidez de pálpebra a flacidez de pescoço E hoje especificamente a gente está usando essa plataforma numa paciente na face Então estamos usando a tecnologia luz pulsada Porque ela teve acne e tem umas manchinhas vermelhinhas de acne Então a luz pulsada ela serve pra tirar exatamente as manchas escuras e as manchas vermelhinhas Aquelas manchas vermelhas de pescoço disposição solar manchinha vermelhinha de rosto Ela funciona muito bem pra estria vermelha É o nosso carro-chefe de tratamento de estria A pessoa teve geralmente depois da gestação Acabou de ter neném Parece aquelas estrias vermelhas na barriga no flanco às vezes na perna E essa luz pulsada vai fazer com que essa estria ela vá diminuindo de tamanho Ela é larga Ela vai diminuindo de tamanho Ela fica clarinha da cor da pele E também diminui de tamanho E assim com relação a estria a gente sempre Eu sempre gosto de frisar que quanto mais precocemente você trata quanto mais cedo você trata essa estria melhor é o resultado Sim Porque estria é muito chatinho Estria é um esgarçamento do tecido É como se fosse uma cicatriz Então você tem que tratar logo e quanto mais você trata melhor a estria E se você tratar ela vai diminuindo não vai ficar pra vida toda Porque a estria ela se não tiver um tratamento ela fica pra vida toda Normalmente Creme nada disso vai ajudar A gente também pede pra usar o creme em casa mas ele não vai funcionar sozinho de jeito nenhum Ele só ajuda no tratamento A estria a gente não consegue acabar com ela Ela é uma cicatriz ela fica lá Mas a gente consegue reduzir e torná-la imperceptível Sim Então você olha você não vê a estria porque ela vai diminuir muito de tamanho ela vai diminuir de comprimento vai ficar clarinha Então você coloca ela quase imperceptível Algumas estrias a gente consegue até curar Sim Quando são menores Mas eu não posso prometer isso pro paciente que eu vou curar a estria Ela é difícil É um esgarçamento do tecido como se fosse uma cicatriz Essa paciente que você fez no rosto então é pra essas tentinhas vermelhas aí da acne e o que vai trazer de benefício pra ela? Como funciona esse tratamento? Além de clarear essas manchas essas a gente chama de hipercolomia pós-inflamatória porque tinha uma inflamação ficou uma manchinha pode ficar uma manchinha marrom pode ficar uma manchinha vermelhinha além de melhorar a questão da cor vai melhorar os poros melhora muito os poros abertos eles fecham melhora a qualidade da pele ocorre o estímulo do colágeno também a gente aplica o medicamento depois que vai penetrar mais nessa pele e a pele fica muito mais viçosa e clarinha a gente consegue clarear todas as vexas manchas de mão também a gente tira com a luz expulsada é necessário algumas sessões ou uma só? depende do caso normalmente na face quando você tem umas manchinhas tipo essa dessa paciente a gente preconiza três sessões na mão também manchinhas de mão a gente preconiza três sessões estria a gente preconiza mais estria no mínimo cinco sessões daí pra mais depende de cada patologia depende de cada alvo que a gente está tratando e depende de como está a pele no caso dessa paciente exatamente se são estrias maiores menores aí vai depender isso exatamente isso e como a resposta porque a cada ser humano é o ser humano cada um responde de uma forma diferente às vezes com uma sessão a gente consegue clarear todas as manchinhas às vezes não a gente precisa de duas três, quatro depende de cada resposta aí no caso é uma consulta ou avaliação? essa pode ser avaliação no caso das estrias não porque eu tenho que fazer medicação pedir exame mas a questão das manchinhas é só uma avaliação então vem a cristal estética faça essa avaliação estética gratuita né e já como é que se diz agende todo o seu tratamento pagamento é facilitado né com a gente é muito importante a gente falar são tratamentos que dá pra parcelar também na hora de pagar exatamente então faz o convite todos esses tratamentos estão aqui na cristal estética com a nossa equipe maravilhosa e a nossa casa nossa casa fica aqui nossa casa azul no final da rua Monte Líbano é só ligar e agendar as nossas recepcionistas são super atenciosas vão explicar como é que funciona e vão fazer o ajuntamento ok muito obrigada mais uma vez equipe maravilhosa sim aproveite tudo isso aqui em Nova Friburgo na Cristal Estética agora é só aproveitar né mais um breve intervalo nossa chefe Mônica Bittencourt já tá com tudo arrumado e a gente volta falando de um bolinho delicioso e é como é que se diz estreia desse bolinho aqui também lançamento no nosso toda manhã linguiça toscana com queijo minas já já a gente mostra essa receita pra você Friburgo Shopping perfeito pra você muitas novidades te esperam aqui as melhores marcas as mais bonitas lojas Friburgo Shopping o Shopping da Praça escolhi a Yamaha pra ser a minha parceira e me ajudar no trabalho além de poder curtir a vida com emoção como eu fiz foi fácil eu optei pelo consórcio Yamaha e pagando um pouquinho por mês deu mais que certo e com um prazo que ficou bom pra mim até que fui contemplado e pronto agora tenho mais independência e posso viver a minha vida com liberdade e tempo pra fazer tudo o que eu gosto e com quem eu gosto e Yamaha Consórcio com você nas suas melhores conquistas o que você vai ser quando crescer nossa Unimed cresceu e tem a cara dos 16 municípios onde atuamos tem a cara dos mais de 300 médicos cooperados que atendem você tem a cara das mais de 60 mil vidas as quais cuidamos e vamos além e para isso nos transformamos agora na Unimed Serrana RJ e você é parte deste futuro seja muito bem-vindo a Unimed Serrana RJ cuidar de você esse é o plano varejão da construção preço bom promoções arrasadoras você não pode perder escada alumínio 5 degraus 149,90 pia inox 1,5m 249,90 vaso acoplado branco 319,90 caixa d'água mil litros 379,90 toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões rua Cornel Zamit 165 bairro Ipu atrás do mercado das flores telefone 25226050 varejão da construção preço bom toda manhã está de volta e agora você senta aí porque você vai ficar com muita água na boca os bolinhos delas são sensacionais e ela só inventa moda com esses sabores tem coisa do arco da velha nossa chefe Mônica Bittencourt eu falo que é a Mônica dos quitutes a Mônica dos bolinhos a Mônica que sabe fazer um monte de coisa gostosa por isso que ela é chefe então ela vai mostrar hoje pra gente um lançamento desses bolinhos bem-vinda quanto tempo nossa esperança me chamar mais bem e nós estudamos juntas sim com certeza maravilhoso muito bom muito bom seja bem-vinda Mônica obrigada você sempre gostou de cozinhar Mônica na verdade eu cozinho desde os 7 anos de idade aprendi a cozinhar com a minha avó fogão a lenha e dali surgiu minha paixão por cozinhar minha paixão por gastronomia e não parei mais isso é bom demais comecei continuei 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 e hoje como você sabe tem algumas receitas que ganharam festivais já criei várias receitas para vários estabelecimentos hoje assino o cardápio de dois lugares bacanas também então assim hoje eu faço um trabalho e outra coisa Luciana nunca para de estudar toda vez tem que pesquisar estudar novidades novos sabores e já vou te falar quero voltar aqui para lançar a linha vegana dos bolinhos legal e é um público que está crescendo cada vez mais exatamente eu já até eu já forneço o bolinho de grão de bico com cogumelo Paris que é 100% vegano para cervejaria vôo lá em Cordeiro e é um sucesso porque não tem nenhuma proteína animal e não absorve gordura também como todos os bolinhos olha só por que que não absorve gordura né você tem seus segredinhos sim mas olha só esse segredo eu demorei assim muito tempo foi muita pesquisa muito teste até eu descobrir um ingrediente que bloqueava a entrada de gordura durante a fritura que legal entendeu que é bem bacana de trabalhar e a forma que você prepara também as massas né e como você falou hoje eu parei para pensar eu já criei mais de 40 tipos diferentes de bolinho fala alguns deles você não vai lembrar todos não é eu tenho o dinhame com carne seca tenho o de a coxinha de costela com queijo brisa não conhece esse que eu criei agora o de feijoada frango com quiabo feijoada feijoada vegana tenho vários sabores novos abóbora com carne seca abóbora com camarão estava falando de abóbora ainda porra a moranga camarão na moranga virou um bolinho virou um bolinho você pega esses clássicos e transforma em bolinho e assim eu já fiz um bolinho de caçulê também que é a feijoada francesa uma vez uma vez exatamente eu tenho virada paulista baião de dois que não são inéditos mas que eu também faço e outros sabores que eu criei mesmo como o de frango com quiabo a coxinha que eu te falei agora de costela com queijo brilho que é o maior sucesso a coxinha de rabada com agrião dentro agrião no alho então coisas assim que eu comecei a criar e o que você falou estou sempre inventando um sabor novo inventando moda porque você estuda cada vez que a gente estuda a gente encontra coisas sensacionais e aí aguça a criatividade então eu gosto dessa coisa do criar de você apresentar uma coisa nova e surpreender as pessoas com sabor e é muito legal inclusive eu recomendo todo mundo de casa para estar sempre criando inventando surpreendendo entendeu cozinhar é muito gostoso você falou uma coisa importante sabor o sabor é uma alquimia você vai sim trabalhando aqui vai experimentando ali e você tem que saber comer tudo exatamente porque não adianta é a mesma coisa que você fala assim ah não vinhos conheço muitos vinhos só na leitura se você não bebe não adianta você não vai saber o que é exatamente então tem que experimentar tem que provar essa coisa assim de não gosto não como experimenta vai que você surpreende que você gosta daquele sabor ali isso mesmo e hoje eu trouxe uma receita super fácil vamos falar então dessa receita hoje vamos falar dessa receita que vai ser lançamento lançamento aqui no Toda Manhã se você tiver linguiça queijo em casa já faz aí junto com a gente já faz junto com a gente já começa aí linguiça toscana né aquela a tradicional aquela do churrasco a do churrasco deixei até uma inteirinha pra vocês verem aqui isso o que você fez com essa linguiça então Luciana eu só ferventei ela em água quente e depois passei no processador sim aí assim não adianta amassar com garfo nem picar na faca ela tem que ter essa consistência aqui tem que ser o processador isso e aí a massa a gente vai usar duas colheres de sopa de requeijão cremoso o requeijão que você tiver em casa pode ser até light pra diminuir a culpa um pouquinho aqui eu tenho uma batata asterix cozida tem que ser a asterix tá porque ela é uma batata com mais amido a batata asterix gente só pra quem de repente não conhece pelo nome é aquela batata rosa né que tem a casca mais rosa que você encontra hoje com facilidade aí nos locais qualquer hot fruit espelho nós vamos usar também dois ovos inteiros sem a casca tá gente inteira é gema e claro tem isso também é puf manda tudo vai que né tritura casca crocância não sei gente de repente não é verdade aqui ó tem mais ou menos umas três colheres de sopa de cheiro verde cheiro verde salsinha e cebolinho tá e o segredo da nossa receita que é farinha de rosca oh nós vamos rechear com queijo minas tá aqui eu trouxe o queijo mais curadinho mas se você tiver o frescal pode ser o frescal também tá vamos começar a outra coisa gente aqui bolinho é mão na massa não adianta você pegar a colherzinha tem que sentir a massa então vamos colocar primeiro todos os ingredientes aqui a gente vai começar colocando requeijão mão de cozinheiro é igual mão de médico aliás tem que ser tem que ser sempre limpinha higienizada sempre a gente vai colocar os ingredientes da massa aqui ó o cheiro verde todinho deixa eu ir pegando isso aqui dois ovos ó a batata também vai toda ó gente tá bem amassadinha ó tá vendo ó tá bem amassadinha você cozinhou em água oi eu cozinhei em água sem sal vamos botar aqui mais perto da câmera pra lá ae vou tirar isso aqui por enquanto tá e vamos botando a farinha aos poucos tá Luciana pra gente poder ver e mão na massa mão na massa é eu sempre digo assim esse bolinho aqui ele ele é uma variação assim bem legal assim que você pode servir de entrada no churrasco é verdade você pode botar acompanhamento assim tanto vinagrete quanto aquela maionese que você faz o pão de alho a maionese com alho né isso ou a vinagrete doce de leite que é maravilhoso também como é que é vinagrete uma vinagrete doce de leite doce de leite epa eu quero isso maravilhoso a vinagrete doce de leite tá e tem gente que fala assim nossa doce de leite combina combina fica um agridoce assim então fica um agridoce mas é um sabor incrível não é difícil não tá vou até falar pra vocês aí de uma vez bota uma colher de doce de leite um doce de leite bom gente de qualidade sim duas colheres de sopa de azeite extra virgem uma de aceto balsâmico e uma pitadinha bem pequenininha de sal ai me manda essa receita depois mando gente olha só combina muito com peixe truta que legal bolinho que legal olha que delícia muito bolinho muito bolinho e eu vou lançar essa semana o bolinho de torresmo nessa saada pois é como é que vai ser esse lançamento também então vai ser lá no tom da vila que fica lá no general osório e a gente eles vão fazer um halloween e eu vou lançar o bolinho de torresmo lá gente recheado com torresmo mesmo não é não é é bacon não torresmo que delícia e vai ser bem legal tá ele é todo só recheado com torresmo o que que tem assim então a massa dele é uma massa de pernil que é cozida lentamente no limão assim com azeite é bem bem baixa temperatura e ele é recheado com torresmo mesmo que delícia nossa gente e o torresmo num tamanho tão pequeno a gente não acredita que eu consigo picar um torrento assim daquele tamanho bem pequititinho é mas tem isso também é quase um bacon a gastronomia ela tem essa questão também dos cortes sim se você corta errado não fica ah por que que não fica igual do restaurante teu corte tá errado não tem jeito você tem que pensar nisso depois a gente depois se você quiser a gente pode vir e a gente pode fazer uma uma aulinha aqui com a galera só de cortes mostrando os cortes direitinho podemos sim olha gente vamos mostrar agora pra vocês como que a massa como que a massa tem que ficar isso ó tá vendo aqui ó ó ela tá bem grudadinha tem que ficar em ponto de conseguir isso você conseguir enrolar agora todos os bolinhos todos a gente tem que molhar a mão tá não adianta tentar enrolar sem molhar a mão que ele vai grudar tá então eu vou fazer assim pegar um pouquinho da massa pode ser do tamanho que você quiser tá eu vou colocar aqui ó um pedacinho de queijo ó tá não coloca dois porque queijo derrete pode estourar o bolinho sim então coloquei e não passa em lugar nenhum não eis o segredo da farinha de rosca gente a farinha de rosca já dá essa sim essa crocância dentro mesmo do bolinho e vai ficar né e os bolinhos assim eles posso fritar? pode e os bolinhos eles você pode fazer esse bolinho você pode deixar congelado no seu freezer quando chegar uma visita ou quando você tiver afim de tomar aquela cervejinha fim de semana ou medo ou medo pode colocar sem medo não vai estourar não vai estourar não eu tenho medo de gordura não adianta e assim muita gente perguntando ah mas você não faz mais delivery como é que a gente experimenta o seu bolinho isso aí a gente tem que dar o endereço né porque a gente está deixando o povo com água na boca aqui é gente então meus bolinhos eu vendo assim em alguns lugares da cidade é lá no Chacai onde eu estou trabalhando agora estou fazendo parte da equipe Chacai né o pessoal pode experimentar até a coxinha de costela com bria pronto pronto pode o de bobão de camarão também tem lá como é que é o nome deles? Sandra a Sandra Sandra e o Marcelo lá eu acho e mês que vem vai estar lançando cardápio novo lá em Luciano eita nossa você vai ser convidado opa para estar lá na degustação tá bom vendo degustação tá tá ótimo olha isso gente e a gente e aí na cervejaria Lumiar tem também todos tem os meus bolinhos lá que o pessoal pode experimentar é que ele está até esse final de semana tendo o Octoberfest e eu vou e no Tom da Vila que eu vou lançar amanhã mas ele tem vários sabores lá também tem o de bobão de camarão onde fica a cervejaria Lumiar? a cervejaria Lumiar fica ali no no bairro Ipú tá a gente pode botar o Instagram depois aqui do Chacás todo mundo aqui a cervejaria Lumiar começou em Lumiar né? não, não, não todo mundo pensa isso todo mundo pensa não o nome é a cervejaria Lumiar mas ela sempre foi aí o Davizinho que veio desenhar isso isso mesmo eles são lindos então eles mesmo então assim eles estão esse final de semana está rolando a Octoberfest lá legal e o Tom da Vila vai lançar o bolinho de torresmo amanhã né? que eu espero que a galera esteja lá é gente olha só a gente está vacinado né? a gente precisa começar a viver uma vida normal essas pessoas também elas vivem né? da gastronomia dos seus estabelecimentos a questão é sempre se preservar né? sempre pensar eu acho que o uso do álcool gel tem que ter não deve deixar de usar máscara em ambiente fechado é importante os restaurantes né? os estabelecimentos eles estão com toda a sepsia necessária então é só se cuidar vacina né? e cuidados que a gente precisa ter sempre e você sabe que eu nem fiquei gripada depois que eu adotei essa questão da máscara e tudo mais protege né Luciana? protege protege não só da covid mas de várias outras doenças que eu preciso trabalhar eu também então eu não quero ficar doente então eu acho que assim é uma ótima proteção incomoda incomoda mas é o que temos para o momento e a gente graças a Deus em Friburgo a gente tem recebido os boletins da Secretaria de Comunicação agradecer inclusive a a nossa secretária eu adoro a Daniele a Dani Ed né? a Daniele ela tem uma uma coisa assim boa de conseguir falar com a gente de uma forma clara sabe? sim e a gente tem recebido os boletins e a gente está não tem nenhum por cento de ocupação dos leitos enfermaria esses dias não tinha ninguém e o óbito também não está tendo então graças a Deus o óbito também não está tendo então assim é vacina isso é já é o resultado da vacina já é o resultado da adesão da vacina que graças a Deus aqui na nossa cidade tem sido boa e isso que faz a diferença então vai sim né? se diverte aproveite é toma né? o seu chopinho que gosta todo mundo está precisando disso faz em casa reúne os amigos mas assim né? eu ainda evito aglomerações sim então a aglomeração realmente é um problema mas os restaurantes os bares né? que estão tendo esse cuidado isso é fantástico e prestigia o que a gente tem de bom aqui em Friburgo a Mônica né? tem aí os seus bolinhos espalhados por vários locais vamos lá Chacay Chacay Tom da Vila Tom da Vila Cervejaria Lumiar Cervejaria Lumiar isso esses são os principais que tem muitos sabores né? então dá para o pessoal experimentar bem e a gente como eu te falei mês que vem vai estar lançando o cardápio novo do Chacay e tem mais novidades lá você tem que fazer esses bolinhos congelados para a gente comprar nas geladeiras assim e levar para casa então gente já estou providenciando isso tá? que é para vocês comprarem no supermercado e levarem para casa então breve 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 antes de dezembro já vai estar em todos os supermercados para você ai que beleza aí vai facilitar ainda mais procure pela marca Boteco Carioca Petiscos que vai ser né? Boteco Carioca Petiscos no rótulo tem todas as informações de como fritar informações nutricionais tem tudo perfeito vamos passar um Réveillon Natal com um bolinho aí nessa casa vários vários bolinhos vou cozinhar para vocês no fim do ano deixa eu então vamos vamos terminar só para depois a gente frita aí o restante quer lavar a mão? não está curta tá? agradecer né? a sua presença é sempre bom ter você com essas novidades não deixei bolinho aqui? deixei um bolinho aqui estou vendo aqui a friturinha eu que adoro vir aqui eu sei quero reclamar quero que vocês mandem mensagem para que ela me chama muito pouco tá? tá vendo? ela que é cheia das tarefas e eu que chamo pouco é só porque eu tenho 50 empregos exatamente exatamente mas eu vou voltar aqui em breve tá? vou encher o saco dela no sábado para me chamar de novo isso mesmo obrigada mais uma vez obrigada também espero que você goste do bolinho daqui a pouco você vai experimentar né? não tenho dúvida olha isso gente preste atenção né? sem gordura é sequinho olha isso sequinho não tem papel absorvente não pois é faz em casa faz em casa eu fiz de propósito olha só não tem papel é só mesmo para você ver bom demais Mônica obrigada espero logo ver a Boteco Carioca Petiscos nos supermercados isso em breve isso aí obrigada mais uma vez até a próxima obrigada gente e você aí de casa a gente termina o programa não a gente tem que pedir um intervalo comercial que aquela torta tem que desenformar Deus seja louvado vai dar certo daqui a pouquinho a gente volta interatriz das louças onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa utilidades em geral eletrodomésticos artigos de decoração artigos de cama, mesa e banho além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela imperatriz das louças imperatriz das louças no coração de Alariga 2522-6582 quer realizar o sonho do zero quilômetro ou dar um upgrade para a versão mais atual? conheça o Ciclo One o novo modelo de financiamento do Banco Toyota sem parcelas mensais que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando o novo Corolla Cross Corolla Cross XRE com seu seminovo de entrada mais dois anos sem parcelas mensais mais parcela única ou recompra garantida isso mesmo o melhor do novo Corolla Cross sem parcelas mensais muito mais segurança conectividade e versatilidade venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu teste drive no trânsito sua responsabilidade salva vidas há 71 anos nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano graças a Deus esses alimentos chegavam para mim no momento certo no instante certo no dia certo porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada hoje mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa juntos nós podemos mudar isso eu agradeço a Deus e oro por vocês doi agora lbv.org deu super certo viu meu meu macarrão aqui meu rigatone torta de rigatone Halloween assustadora ela até é gostosa demais deu certo e você vai ver agora a receita olha só humm mostra aí deixa eu tirar o restante aqui dos bolinhos ai peraí chega mais pra cá olha isso a nossa torta aí o João vai mostrar aqui é nas laterais ó essa é a torta olha que barato gente ó assustadora não tem nada de assustadora olha por cima ai que delícia isso fica bom demais a criançada vai amar amar e ó se você quiser colocar no molho uma linguessinha um atum ai você pode brincar realmente com os sabores e a criatividade e o bolinho da minha querida chefe Mônica Bittencourt vamos experimentar humm 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 olha isso já é hora do almoço tá mostrando humm mostra aqui de pertinho sequinho Mônica muito bom como todos os outros viu olha isso gente ó o queijo eu comi o buraquinho porque o queijo entrou o queijo foi pra minha ai vou vou cortar outro ó humm humm que o outro o queijo veio todo ó humm bom demais é bom que eu fiquei com dois humm humm então você vai encontrar os bolinhos da Mônica no Chacai no Tom da Vila e na cervejaria Lumiar aproveita em breve nos supermercados viu vários sabores eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo fim de semana parece que vai ser meio chuvoso viu mas você pode fazer uma festa bem gostosa de Halloween e aproveitar tudo que tem de bom aqui na cidade inclusive os bolinhos a gente se vê na próxima segunda com mais um Toda Manhã feito pra você aí de casa tchauzinho oferecimento Unimed Serrana RJ uma nova Unimed crescida e cheia de vontade de cuidar de você Tribundo Shopping perfeito pra você muitas novidades te esperam aqui Innova Mix Conserve-se um mundo de oportunidade Innova Mix Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.